Fala galera do canal, tudo bom? O atacante Rafael Navarro segue com o seu futuro indefinido. O jogador do Palmeiras está emprestado ao Colorado Rápides, dos Estados Unidos, até o fim de junho. Segundo apurado do portal Nosso Palestra, que cobre o verdão, a equipe norte-americana tem um interesse na compra em definitivo do jogador e ainda tenta costurar um acordo. O valor da opção de compra previsto em contrato é de 5 milhões de dólares. Cerca de 25 milhões de reais. A equipe do Colorado Rápides tenta uma diminuição nesse valor com o Palmeiras. Ainda conforme apurou o Nosso Palestra, o staff do jogador já está nos Estados Unidos para conversar com os dirigentes do clube americano visando a melhor proposta para enviar ao Palmeiras. O centroavante foi um dos destaques do Colorado nas últimas partidas do clube, pelos jogos da MSL. Rafael Navarro marcou um dos gols no jogo contra a Inter Miami. De acordo com Sofascore, nas últimas seis partidas disputadas, Rafael Navarro balançou as redes em quatro oportunidades e contribuiu com uma assistência, totalizando cinco participações em gol. Vale mencionar que Navarro não faz parte dos planos do técnico Abel Ferreira para o restante da temporada de 2024. Por isso, caso o jogador volte deve ser novamente negociado. Rafael Navarro chegou ao Palmeiras contratado do Botafogo. O jogador foi um dos destaques do Glorioso na Série C do Campeonato Brasileiro. Em sua primeira temporada pelo Verdão foi bastante criticado. Na próxima quarta-feira, 24, o Palmeiras encara o Independiente Del Valle, pela Copa Libertadores da América. O jogo vale a liderança do Grupo F do Torneio Continental. O duelo contra o Independiente Del Valle está agendado para iniciar às 21h30, horário de Brasília. O embate tem como palco o estádio Complejo Independiente Del Valle, em Quito, Equador. O Verdão vem de um empate na rodada anterior do Campeonato Brasileiro da temporada de 2024 no Allianz Parque. O Palmeiras enfrentou o Flamengo e ficou no 0x0. Até o momento, a equipe liderada pelo técnico Abel Ferreira é o décimo primeiro colocado na tabela de classificação do Brasileirão, com 4 pontos obtidos em uma vitória, um empate e uma derrota.